Música Cores que dão vida, traços que dão identidade. É a arte urbana do grafite, da ilustração, do muralismo, que deixa a Goiânia mais colorida, mais viva. Desde que mundo é mundo, o homem expressa comunicação na paisagem. A pintura rupestre, por exemplo, é a expressão artística mais antiga da humanidade. As figuras ajudam a contar a nossa história. O grafite surgiu em Nova York, na década de 70, quando os jovens passaram a deixar suas marcas nas paredes e nos vagões dos trens. Nas Américas, a arte se tornou manifestação em períodos ditatoriais. As técnicas foram avançando, mas os desenhos continuam sendo mais do que só tinta na parede. A arte urbana, ela se torna uma arte pública. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de estar colocando um trabalho na rua, porque ele está sendo doado para as pessoas, né? As pessoas que vão conviver, quem está na rua vai conviver com isso todo dia. Então tem uma importância muito grande e acredito que seja uma ferramenta muito importante na comunicação e na utilização da cidade, desses espaços, assim como os prédios e muros públicos e tudo mais. O S. Gama é de Uruaçu, interior de Goiás. Autodidata em arte visual e muralismo, ele desenvolveu a própria estética e identidade, com cores saturadas e traços bem definidos. Dois painéis da Rua 3, no centro de Goiânia, levam a assinatura dele, Iara Cabocla e Andança. O primeiro deles foi o Andança, que nós fizemos. Ele vem trazendo uma reflexão sobre o nosso futuro, sobre as nossas buscas, sobre como a gente se relaciona com a natureza, onde vamos chegar, falando de recurso hídrico, falando da migração das pessoas do interior para a cidade, tentando buscar oportunidades e tudo mais. E o outro mural, Iara Cabocla, é um mural homenageando minha mãe, ali é uma foto da minha mãe, na adolescência, um mural bem pessoal, assim, foi um mural patrocinado, mas que eu consegui trazer uma temática mais pessoal e eu gosto muito. Com vocês, agora, Geraldinho Nogueira. Personalidade goiana, Geraldinho, um dos maiores contadores de causas do Brasil, marcou gerações mais antigas. Jeito simples goiano de ser e risada, inconfundível. Lutar para manchar aquele rapaz, mas vai sofrer. Agora, ele está estampado também no paredão imenso da Rua 3, para todo mundo ver. Se pensar bem, dá quase para escutar a boa prosa, vendo a riqueza de detalhes do desenho gigante. Os painéis dos artistas daqui, que reforçam a nossa goianidade, ficam pertinho de um ponto turístico e cartão postal de Goiânia, que é para onde a gente vai agora, o Beco da Codorna. Para todo canto que você olha aqui no Beco da Codorna, tem arte da parede ao chão. Esse espaço já serviu como abrigo de pessoas em situação de rua e hoje funciona, por enquanto, como estacionamento. Aqui tem a criatividade de mais de 80 artistas goianos e de várias partes do Brasil. O Beco é uma referência de arte urbana no coração da cidade. Pode-se dizer que por aqui a tinta está sempre fresca. Os grafites e ilustrações são sempre atualizados e ganham novos contornos. Esses foram feitos no começo do mês de junho e tem mais coisa boa vindo por aí. A troca do piso, a criação de um local aqui no centro, onde hoje é usado como estacionamento, para que seja usado como entretenimento, a colocação de um palco, onde possa ter apresentações musicais, a apresentação de uma tabela de basquete, para que possam ser usadas por atletas aqui, no basquete chamado Basquete Street de Rua de Três, e uma intervenção, onde a gente vai fazer também um chamamento público já imediato, para que possa ter aqui uma lanchonete, para que vire um local de entretenimento e de visita. A arte urbana, democrática, faz das paredes telas. Um museu ao ar livre, bom para quem vê e também para quem faz. Onde você leva a arte, você leva a vida. Então, quando você vê a cidade, o poder público investindo em arte, você está pensando no bem-estar dessa cidade, no bem-estar dessas pessoas, principalmente quando você olha para uma criança, para um adolescente, que ele está sem nenhuma perspectiva, mas ele tem dentro de si um toque artístico. Às vezes ele já tem o hábito de riscar os seus cadernos ali na escola, e aí ele vê o grafite, ele começa a despertar, e quando ele entende que o grafite pode ser uma profissão para ele, e também um modo de se viver, isso pode ocasionar e livrá-lo de outras oportunidades negativas que a vida nos propõe. Vem gente de todo o canto de Goiás e do Brasil para o Beco. O espaço é listado como ponto de visita obrigatório. Eu procurei na internet, nos pontos turísticos para visitar, e o Beco aqui estava bem conceituado, então eu resolvi visitar. Já tive que antes ter uma reciclada aqui agora, pintar de novo, está muito lindo. Acho que Goiânia é uma cidade muito linda, que a gente merece muita atenção da gente. Eu acho que tinha que estimular, e até abrir uma lojinha de lembranças de Goiânia aqui, para incentivar as pessoas virem, tanto para o Beco como para o centro de Goiânia. Curtiu? O Beco da Codorna fica na Avenida Anhanguera, entre a Rua 9 e a Avenida Tocantins. Ainda no centro da capital, a Rua do Lazer, que é a continuação da Rua 8, guarda nas fachadas e portas de comércios intervenções de vários artistas. E nos dois becos, anexos à rua principal, as manifestações de arte são escancaradas. 150 artistas de Goiânia, Anápolis e Brasília, dividiram cada pedacinho desse espaço, para transformar o cinza, num lugar cheio de cor e vida. Um dos becos da Rua do Lazer é esse aqui, que é o Beco dos Esportes. Esse daqui dá para a gente ter uma visão privilegiada, bem diferente dos três painéis da Rua 3. Olha só, do S-Gama e os outros dois aqui, um do bicicleta sem freio e o outro do S-Gama. Vale a pena a gente sentar nos balanços aqui e aproveitar a vista, aproveitar esse colorido e diferente que essas pinturas dão para a cidade. Eu achei bem artístico, sabe? Bem bonito e estou gostando bastante. A arte está por todo canto, nas paredes, nos prédios, nos viadutos. O Complexo Viário da Jamel Cecílio, recém-inaugurado, ganhou um visual diferente do que a gente costuma ver nesse trançar de carros. O concreto ganhou a imagem da estação ferroviária, Árvores do Cerrado, o Lobo Guará, sempre atento, e do cantor Leandro, que fazia dupla com Leonardo. Seis artistas deixaram suas inspirações para o lugar. Vitor Hugo é um dos artistas que tem obra no Viaduto, no Beco da Codorna e em vários outros pontos da cidade. A paixão pelo grafite despertou ainda na infância e se tornou profissão há 15 anos. Já tinha essa certeza desde sempre que eu queria estar ali ligado à parte artística, à arte. E ali com os 18 anos eu pensei, decidi que era isso que eu ia fazer. Acabei fazendo um curso de design e isso me ajudou muito a ligar meu trabalho da rua, meu grafite, melhorar isso, né, de uma forma estética, assim, construtiva. A arte do Vitor também está dentro de casa. A cozinha ganhou um toque especial dele. E o estilo dele é assim, o que vem na cabeça. Normalmente a gente está inspirado em alguma coisa no momento. É interessante a gente não bloquear isso. A arte de rua engloba diversas formas de se manifestar, entre elas o grafite, o muralismo, as ilustrações. Cada artista tem um perfil, ou vários. Em Goiânia, região metropolitana, segundo a Casa de Cultura da Juventude, são 100 profissionais da área. Esses profissionais, eles dedicam os seus dias e noites em prol de atender empresas, de atender famílias. A gente hoje vê o grafite dentro de multinacionais aqui na nossa região. Isso nos alegra tanto ao ponto de falar assim, eles estão começando a compreender o que é o profissional das artes urbanas. O próprio Vitor Hugo montou a primeira empresa do Brasil a aliar o grafite e o designer. Na época foi meio louco, se você for ver, porque as pessoas não viam o grafite como uma forma de expressão artística válida de verdade, penso eu. E a gente foi desbravando isso de uma forma que hoje Goiânia abraçou muito bem isso. Você pode ver que várias empresas usam o grafite como arma para tanto de marketing ou visual mesmo, gráfica e tal. E colocam isso no contexto da sua empresa. Estamos agora no setor sul, Viela da 124, que tem entrada pela 84. O lugar tem desenhos já antigos, gastos, que mostram que o movimento de ocupar espaços é de muito tempo. No Bosque dos Pássaros, o passeio tem que ser sem pressa. Prepare a câmera para redescobrir Goiânia. Para quem adora uma rede social, está aí um lugar instagramável. Que tal interagir com a pintura e fazer parte dos Beatles na icônica foto na faixa de pedestres em Londres? Nesse mês de junho, a Arte Urbana ganhou um evento organizado pela Central Única de Favelas, a Cufa. Hip Hop, skate, grafite, tudo junto e misturado. Isso aí foi na Praça do Avião, que ganhou cara nova. É a diversidade do cenário cultural da nossa capital, construído a várias mãos e à base de muita criatividade, poesia e muitas cores também. Democratizar a arte é evidenciar a liberdade. E aí E aí E aí